Para mim, sempre diziam, olha, eu quero outro emprego igualzinho ao que eu tinha anteriormente, eu nasci para ser empregada. E, na verdade, isso não corresponde ao que acontece. O ser humano nasceu para ser livre, para ser independente, ele não nasceu para ser submisto, para ser adestrado. Então, eu faço essa provocação. E esse livro, justamente, surgiu da minha dissertação de mestrado em psicanálise, onde eu uso conceitos da ruptura, do desmame, do descolar da família, para comparar o descolar do mundo corporativo. Existem novas formas hoje de trabalhar, né? Você percebe hoje, por exemplo, que existem já muitos profissionais que trabalham de forma... O trabalho colaborativo, por exemplo, hoje é uma realidade. Você está vendo uma transformação nesse mercado de trabalho? Com certeza. Não só o trabalho cooperativo, mas tem muito contrato. As modalidades de contrato hoje são várias. Por job, por projeto, por uma gestão interina, para resolver um problema localizado. E quanto mais senhoridade você tem em um determinado assunto, melhor é a sua condição de se posicionar desta maneira no mercado. E quanto mais maduro e experiente você está, você pode oferecer serviço para um número maior de empresas e não para uma única empresa. Até porque você fica caro para uma única empresa. E são poucas as que podem absorver um profissional muito experiente, muito maduro. Então, você tem condições de fazer trabalhos temporários, e com um objetivo estabelecido e com um contrato também estabelecido por tempo determinado. É porque é curioso, né? Eu tenho uma amiga minha, ela é advogada, e ela é uma advogada altamente especializada num determinado assunto. E ela acabou perdendo emprego porque ela é uma advogada cara por sua autoespecialização nesse assunto. E ela estava desesperada porque ela já estava há um certo tempo procurando emprego e ela não conseguia arrumar emprego justamente por ela não aceitar trabalhar por menos do que ela ganhava. Um dia eu conversei com ela e eu mostrei exatamente isso para ela. Eu falei assim, você já parou para pensar que você tem um determinado talento? E esse talento, esse conhecimento muito específico que você tem, você pode oferecer isso para N empresas a um custo que elas podem pagar e não só para uma empresa? E aí ela tentou isso e hoje ela conseguiu e ela está prestando serviço dela para N empresas, está ganhando inclusive mais do que ela ganhava como empregada. Mas assim, existe uma falta de um pouco de visão, eu citei esse caso aqui, porque me parece que existe um pouco de visão, a pessoa parece que ela está viciada na questão do emprego formal. É, porque a grande maioria... Existe o caso que você citou, o executivo chegar lá e falar assim, eu quero um emprego igual ao que eu tinha antes. É um vício. Sim, ele está identificado com a ideologia da empresa e nem passa pela antecâmara do pensamento que ele possa atuar de forma independente. Ou ele morre de medo de atuar de forma independente, até porque durante o período que ele vive dentro da empresa, ele acaba tendo tantos recursos e cuidando só de um aspecto do processo, que ele fala, não, eu entendo disso, mas não sei vender. Eu entendo daquilo, mas não sei fazer a operação. E ele fica muito inseguro. Essa vida dentro da empresa que bota o profissional numa caixinha, limita demais e, de alguma maneira, gera uma insegurança muito grande quando ele vai para o mercado. Precisa ter coragem, precisa se preparar, precisa se desenvolver, porque senão não consegue. Ele tem sempre a insegurança porque ele está protegido pelo manto da empresa. E mesmo como você estava falando da questão da remuneração, não é a pessoa que não aceita trabalhar por menos do que ela ganhava. Às vezes até a pessoa está disposta a ganhar menos, mas o mercado não aceita contratar você por um valor muito menor do que o que você tinha como remuneração, porque isso faz com que o empresário ou o contratante fique muito inseguro quanto à sua permanência na empresa. Ele tem medo de que se você tiver uma outra oportunidade, você saia rapidamente. Ele precisa ter o domínio da situação. Então, ele não aceita te pagar muito menos. Pode fazer um ajuste aqui, outro ali, mas nada de muito diferente. Ganhar 50% de ganhar. Não só em termos de remuneração, mas em termos de título também. Porque ele sabe que se diminui o teu título, que para o executivo isso dá status, dá poder, etc. Ele está com um poder limitado, porque naquele momento interessa para ele aceitar uma posição menor. O contratante sabe que isso dura pouco. Agora, pegando esse gancho do status que você falou, existe uma questão do sobrenome corporativo. Tem pessoas que se aferram muito, eu sou o Gilberto da empresa X, o sobrenome corporativo vem junto, o cartão é importante, a pessoa quando perde esse sobrenome corporativo, parece que perde um referencial. Isso acontece muito? Acontece muito. E principalmente se a empresa está localizada em uma cidade menor, em que a cidade vive em torno desta grande empresa, dessa grande multinacional. Isso afeta demais. Porque ele é conhecido na comunidade como profissional daquela empresa. E acontece também, muitas vezes, aquela questão da pessoa perdendo o cargo, perde seus amigos, né? Que ele achou que existia. É, porque na verdade, a boa parte dos profissionais hoje trabalha demais, muitas horas por dia, e tem colegas de trabalho, poucos amigos. A pessoa pensa que tem uns amigos, mas tem colegas de trabalho. É, e a grande verdade é que, a partir do momento que ele se afasta da empresa ou está sendo demitido, fica meio um tabu de fazer contato com ele, e ele vai ficando cada vez mais solitário. E essa solidão e esse se sentir fora, excluído, é muito doloroso. Outra questão que eu quero colocar para você aqui, e a gente acabou de ver aqui nas informações que a Joana levantou aqui, que dados do Ministério do Trabalho mostram que, de janeiro e agosto, mais de 370 mil profissionais deixaram seus empregos para se dedicar a outras companhias e que as demissões por justa causa cresceram 35% nos três primeiros meses de 2011. Uma coisa curiosa que a gente tem, né? Que a gente tem recebido aqui vários convidados no Rio, várias, diversas áreas aqui têm falado do tal do apagão de talentos. A impressão que tem nos passado aqui é que, assim, não existe profissional no mercado, ninguém está demitindo, pelo amor de Deus, segura. Veio aqui, inclusive, agora um convidado que falou assim, na área de construção civil, por exemplo, não está faltando, eles estão tirando esse pessoal que faz obra em casa, né? Que faz, tipo, o mestre de obra que faz obra em casa, estão arrancando, estão jogando, pagando salários altíssimos. Não tem engenheiro, não tem isso, não tem aquilo, talará. Então, a impressão que a gente tem é uma coisa um pouco... Ambivalente. Ambivalente aí, porque a impressão que se dá é que existe esse tal do apagão na mão de obra, então ninguém está demitindo, parece que só estão contratando e está faltando gente. Mas, ao mesmo tempo, está existindo demissão. É, mas isso é em algumas áreas, em alguns segmentos do mercado que tem esse apagão, que eu acho que faz diferença. E outro aspecto é assim, é mais profissional técnico, profissional mais operacional, não é o executivo. Na verdade, os executivos vêm para um processo de transição achando que vão se recolocar muito depressa, porque tem uma experiência, tem conhecimento, tem experiência internacional, mas não é bem assim, porque também você tem que considerar que aconteceram muitas fusões, muitas aquisições e os profissionais de comando das empresas perderam sua posição. Isso continua acontecendo de uma forma muito intensiva. Então, eu acho que, por exemplo, na construção civil falta, mas é o profissional operacional que vai produzir ali, que vai realizar o trabalho. É, mas também está, é mais no nível de gerencial para baixo. Para baixo, é na base da pirâmide. É, na base. Na topo da pirâmide ainda continua essa concentração, essa reengenharia, digamos assim. Continua, continua. Em função de fusões e de aquisições, nós temos muitos executivos de excelente nível no mercado disponíveis. Na sua avaliação, o processo de, digamos assim, de retomar o emprego, ele ainda continua ainda com uma velocidade lenta ainda? Para o executivo, sim. Para o pessoal operacional, não. Para o pessoal recém-formado, o jovem profissional, o jovem técnico, que acabou de sair da faculdade, que já fez os primeiros estágios, hoje as oportunidades são muitas. E ele pode se dar o luxo de escolher, de avaliar, de experimentar. E, em geral, esse pessoal chamado de geração Y é visto como alguém que não se envolve, não se engaja na empresa. E não é verdade. Eles estão demandando algumas coisas que são absolutamente fundamentais e que todos nós sempre quisermos. Só que a geração mais velha nunca teve coragem de demandar. E eles demandam. Eles querem ser ouvidos, eles querem ter mais liberdade, mais autonomia, eles querem poder fazer o trabalho do jeito deles. Então, a gente precisa ter uma consideração com essas expectativas dos jovens de hoje. E esses jovens têm oportunidades bastante no mercado. E como é que fica a questão da qualidade de vida? Eu recentemente vi uma pesquisa que um dos dez itens mais valorizados pelos funcionários é a questão da qualidade de vida. Então, a pessoa conseguir ter um equilíbrio razoável entre os compromissos e o peso do trabalho e os próprios compromissos sociais, a sua vida pessoal. Por outro lado, a gente vê as empresas cada vez enxugando, exigindo mais, e colocando mais tarefas em cima dos seus funcionários. Como é que você está vendo essa questão da qualidade de vida? É mais discurso das empresas e pouca prática? Existe realmente uma demanda dos funcionários que estão exigindo isso? Olha, não dá para exigir. Porque o mundo corporativo hoje está exigindo dos profissionais que eles trabalhem muito, muitas horas, de uma forma muito intensa, sob uma grande pressão. Então, a expectativa de ter qualidade de vida em uma condição como essa é ilusória. Isso não é só falando de alta gerência? Não só da alta gerência. O pessoal também operacional, que tem que, com a falta de outros profissionais, ele tem que fazer trabalho de dois, três. Então, essa coisa de qualidade de vida no mundo corporativo é uma coisa difícil de se conseguir. Você precisa, eu estava conversando outro dia com um grupo de executivos, eles estavam colocando isso, quer dizer, você não tem fuso horário. Você trabalha numa multinacional, você não tem fuso horário. O seu BlackBerry tem que estar ligado 24 horas. Você é chamado para fazer reunião no meio da noite, no meio da madrugada, porque tem gente lá do outro lado do Pacífico. Então, os profissionais que estão no comando das empresas estão sofrendo uma pressão muito grande dos acionistas para resolverem, para conseguirem resultados. E toda essa pressão, ela desce para a base da pirâmide. Então, essa coisa de dizer que qualidade de vida só dá para o pessoal lá da base da pirâmide não é verdade, não dá para ninguém. Quer dizer, para conseguir um pouco de qualidade de vida, ter um tempo para você, poder se organizar, fazer a sua ginástica. Quando os executivos são denetidos, eles falam muito isso. Ai, eu estou com medo de conseguir emprego agora, porque eu estou conseguindo levantar cedo, fazer minha ginástica, tomar meu café, ler meu jornal, começar a trabalhar as novas. Então, se ele é chamado para um novo emprego, ele não vai ter mais tempo para coisíssima nenhuma. Ele vai sair correndo logo nas primeiras horas da manhã. Agora, já que esses executivos são submetidos a uma pressão tão grande, tem uma coisa curiosa. Me parece, e você vai me confirmar essa minha pergunta para você, que os executivos, quando entram em uma empresa, quando aceitam um cargo, eles costumam negociar um pacote de remuneração, etc. Os executivos, eles costumam negociar um pacote da sua saída, por exemplo, um programa de auto-placement, ou simplesmente eles esquecem da sua saída? Não, às vezes nem esquecem, às vezes eles acham que não é oportuno, ficam com tanto medo de não fechar o contrato, que acabam não conversando sobre o assunto. Mas eu diria que é absolutamente essencial que isso seja feito, porque todo contrato tem como é que vai ser o destrato. Então, à medida em que você sempre faz um contrato de trabalho, tem que estar claro quais são as regras do destrato. O que vai acontecer, em que circunstâncias vai haver a separação, o que você vai ter na hora da saída, como é que você será tratado. Isso precisa estar claro no pacote, no contrato. Mas normalmente isso não é tratado? Não, não é tratado. Não é prática tratar isso? Não é prática tratar isso. Olha que interessante. Muito bem, o Cartano está me informando, Cartano, nós estamos sem web agora.